O novo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico, nomeado nesta terça-feira, visitou o Palácio do Planalto para conferir os danos causados no ataque do último domingo. Peritos voltaram aos prédios invadidos para registrar as últimas imagens do que foi destruído. O drone operado por um perito da Polícia Federal fez uma espécie de radiografia de como ficou a Praça dos Três Poderes e os prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal após o ataque terrorista no domingo. Esse outro perito, com uma câmera Street View, fez imagens, em 360 graus, de todas as vidraças destruídas. As imagens vão ser usadas na avaliação dos danos dos prédios depois do ataque terrorista. Enquanto a perícia seguia, a primeira-dama Janja, ministra da Cultura Margarete Menezes, e o novo presidente do IFAM, Leandro Graz, percorreram o terceiro andar do Planalto, onde obras de arte foram destruídas, como o quadro Amulata de Dica Valcante, avaliado em mais de 10 milhões de reais. A avaliação sobre o quadro de Dica Valcante está sendo feita, inclusive o valor real é algo muito sensível e delicado. A ministra da Cultura informou que, na quinta-feira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional terá um relatório mais detalhado sobre os prejuízos causados pelos criminosos. Margarete Menezes defende o tombamento de todas as obras depois da recuperação. Segundo a ministra, nem todos os objetos poderão ser restaurados. É o caso de um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI, em 1808, e que foi destruído pelos golpistas. O relógio talvez é a obra mais sensível ainda, porque existem outros daquele tipo, mas de tamanhos menores. Bastante danificados, várias obras de arte. E agora é fazer a avaliação disso, para a gente tomar as próximas providências. A ministra também visitou o prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi vistoriado por peritos nesta terça-feira. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que as obras para recuperar o que foi danificado devem levar pelo menos 40 dias. Ou seja, o trabalho dos parlamentares vai recomeçar ainda com resquícios da destruição. Eu acredito que até o final de fevereiro nós tenhamos recomposto todo o nosso prédio do Senado Federal da forma como era antes. Obrigado. 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 Obrigado.